Há pouco mais de quatro meses, um grupo de amigos se reuniu para organizar uma guerra de bexigas pela infância, com o objetivo de arrecadar brinquedos para distribuir para crianças de baixa renda. A ação teve sucesso e agora o grupo prepara a segunda edição do evento para recolher agora materiais escolares, também no Parque da Redenção em Porto Alegre, no dia 10 de março. Bacana, né, Kelly? Com certeza. E para conversar com a gente sobre essa atividade e também sobre a iniciativa, recebemos aqui no estúdio os integrantes da Patrulha Pela Infância, Yuri Flash, Henrique Ferraz e Lucas Rodrigues Keller. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Tudo bem? Olá, Yuri. Como é que começou, então, a história do grupo? Pois então, o grupo principalmente começou com o Henrique e o Lucas, tendo uma ideia de criar um grande evento com uma boa ação comunitária. Daí eles tiveram a ideia, como está próximo o Dia das Crianças, que tal a gente fazer um evento para arrecadar brinquedo para as crianças? Sim. Daí o Henrique teve a ideia. E se a gente fizesse uma brincadeira no tempo de criança? Veio a ideia, então, da Guerra de Bexiga. Então, a gente fez uma grande brincadeira juntando o pessoal já com todo o apoio. A gente teve ambulâncias e tudo no local, tivemos todas as autorizações que precisavam. E foi um sucesso, na verdade, né, Henrique? Por que não reunir pessoas de 7, 10, 30, 40 anos e brincar? Das mais várias idades, né? Exatamente, brincar por uma boa causa. Voltar ao tempo de criança, voltar a arrecadar aquele espírito de brincadeira e ainda mais de solidariedade também. Bom, e vocês agora estão planejando uma outra atividade, né, Kelly, que a gente comentou. Que é a mesma atividade, agora a segunda edição. Para quem não participou da primeira e para quem já participou, participar novamente, né? Como é que vai funcionar, então, Lucas? Então, vai ser no dia 10, né? A gente vai, basicamente, vai fazer, repetir a primeira edição da guerra, só que agora a gente trocou o enfoque. Como está aí no início das aulas, tem um monte de criança que não consegue, não tem verba para conseguir o material, né? A gente resolveu levantar kits de materiais para distribuir para essas crianças, para as escolas. O que é o senhor dos bairros? A senhor dos bairros, os integrantes, nós mesmos, vamos... Olha as imagens no ar, pode continuar. Que bacana. Nós vamos nas cidades ver as condições da comunidade, se a comunidade tem carência, se o governo dá assistência. Se a comunidade em si tem uma baixa renda, nós vamos lá e damos não só o incentivo da arrecadação, mas sim também continuamos a participar da comunidade. Sim. Ensinando música, arte, ou algo a mais que nós tenhamos. Yuri, vocês querem transformar essa iniciativa em uma ONG, né? Explica para a gente um pouquinho sobre isso, então. Pois é. O primeiro evento que a gente teve, a gente foi simplesmente só o grupo. A gente correu atrás, a gente teve arcar com algumas consequências. Foi o boca a boca também, né? Isso. A gente organizou uma página no Facebook e convidamos algumas pessoas pré-selecionadas para nos ajudar no evento. Sim. Então até que foi um completo sucesso. O primeiro evento teve... Mais de 700 brinquedos arrecadados, não é isso? Sim. 760 para ser mais exato. Olha só. E distribuído em três lugares diferentes. Então seria muito mais fácil se a gente conseguisse montar uma ONG e se a gente tivesse um apoio bem maior, porque a gente corre atrás de patrocínios e não é fácil. Então a nossa intenção no momento é continuar com esses eventos através de uma ONG. Legal. Kelly, nós temos o contato aqui do pessoal. É o facebook.com barra patrulha da infância e também temos um telefone aqui, que é o 9101 9083. Para o pessoal entrar em contato, conhecer mais o trabalho. Para as empresas que tiverem interesse também e apoiar esse belo projeto, essa bela iniciativa. Rapazes, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho e pela boa... Eu gostaria de deixar um convite para vocês, que dia 10 vai ter o segundo evento e que, por favor, traga algum material escolar para nos ajudar e participe desse evento. É muito bom. Com certeza de bom estado também vale ressaltar, né? Exatamente. Tá certo. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Amanhã a gente recebe no estúdio o secretário de Educação de Canoas, Eliezer Pacheco. Participe dessa conversa e mande suas dúvidas para o nosso e-mail, que é o conexão tv arroba unicinos.br e também pelo Facebook, que é o facebook.com barra tv unicinos. Exatamente. Nós voltamos amanhã, meio dia e 30. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri